A Ducilene perdeu um dos filhos há seis anos, mas ele deixou uma suposta filha, hoje com 11 anos. A dúvida de um dos irmãos do suposto pai fez com que a Ducilene procurasse a produção do quadro DNA Hora da Verdade para comprovar se a menina é de fato neta dela. A dona Ducilene tem um outro filho, Luiz, que é ele, é quem tem uma leve dúvida se a Debra é realmente sobrinha dele, sobrinha legítima dele. Eu estou aqui com a dona Ducilene, dona Ducilene, a senhora não tem dúvida nenhuma de que a Debra é neta da senhora? Não, não, não tenho. Nem pelo outro filho da senhora, o Luiz, às vezes levantar essa questão, falar com a senhora que tem essa dúvida, a pulguinha atrás da orelha não surgiu na senhora? Não. Tem certeza? Certeza. Ama como neta, cria como neta? Igual, igual aos outros. E a senhora lembra de como que o filho da senhora era com a Debra? Ele tratava ela como pai também? Ele tinha, ele comentou com a senhora alguma vez se ele tinha alguma dúvida dessa paternidade? Ele falava pra mim que tinha, né? Que tinha alguma dúvida? Tinha. Mas registrou, não registrou a Debra? Não. Por conta dessa dúvida? Sim. E infelizmente ele veio a falecer também sem ter oportunidade de fazer o DNA, né? Sim. Você já tem um outro filho? Tem, eu tenho um filho com ele, sim. Que fez o DNA também? Fez. E é comprovado que era filho do mesmo pai? Isso. Esse relacionamento que você tinha com o Luciano, vocês chegaram a casar? Chegaram a ficar muito, morar juntos? Não, nós não chegamos a morar juntos, nós. Era um namoro só? Era um namoro. Que desse namoro? De Edivina, fez o Gabriel. E nessa Edivina veio o Gabriel, a Debra? Já é a Debra. Mas vocês se amavam e você não tem dúvida disso, né? Eu não vou mentir, não. Gostava muito dele na época. É. Muito mesmo. E ele tratava bem a Debra como pai? Ele era um pai? Ele tinha um papel de pai pra Debra? Mesmo com... Tinha, sim. Ele via ela assim poucas vezes, né? Porque, de vez que nós terminamos, eu fui embora. Assim, eu já fui embora quando ela estava com uns dois, três anos, tinha ido embora. Você foi embora de Goiânia? Fui embora de Goiânia. Depois eu retornei de novo. A dona do Silene, né? Não tem dúvida nenhuma. A Mariângela não tem dúvida nenhuma. E o resultado desse DNA que comprova se a Debra é filha do Luciano ou não, a gente vai saber aí no estúdio do Balanço Geral.